E o consumo consciente é importante, ou seja, fazer um planejamento financeiro, saber efetivamente que gasta com consumo superfluo e o consumo que é importante, né, é essencial. As pessoas não conseguem diferenciar e quando eles veem as ofertas do comércio, eles acabam comprando. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, sou Walter Lima, sou âncora do Revista Brasil, aqui pela Rádio Nacional de Brasília. O convite é para que você acompanhe a entrevista que foi feita com o professor Newton Marques. Ele é especialista em economia e abordamos com ele justamente sobre essa questão do mês de dezembro. Todo mês de dezembro é aquela enxurrada de convites para você poder gastar o seu décimo terceiro. Quer dizer, não chega nenhuma proposta para, de alguma forma, incentivar para poder economizar e aplicar aí a sua educação financeira. Essa foi a abordagem que fizemos na entrevista com o nosso convidado. Eu quero compartilhar com você. Vamos juntos? Doutor Newton, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Revista Brasil. Bom dia para o senhor, professor Newton. Bom dia, voltem os seus milhões aí de ouvintes. Natal chegando de um lado, alguém gritando, cuidado, segura o dinheiro, não gasta. Por outro lado, as lojas, os choves, venha gastar, aqui está tudo fácil para você gastar, depois você paga. Afinal de contas, o que fazer diante dessas propostas e sugestões, doutor Newton? As pessoas têm que olhar pelo lado dela primeiro, né, Walter? Porque se olhar pelo lado dos outros, ele vai gastar sempre. Porque o apelo do comércio é muito grande, né? Exato. Compre agora e comece a pagar só depois do carnaval e aquelas coisas todas. Só que tem que fazer um planejamento financeiro, né, Walter? Então, as pessoas têm que ter cuidado na hora de gastar. Mas a recomendação que a gente costuma dar, Walter, é que as pessoas olhem para as suas dívidas. Primeiro ponto é as dívidas. Dívida paga juros. Se ele recebe esse dinheiro, ele pode amortizar uma parte, porque todo geralmente é ser cruel, né? Porque na época de Natal, alguém vai ter que receber presente, você tem que fazer algum tipo de gasto. Então, a ideia é compartilhar entre pagar dívidas e gastar um pouco nesse final de ano. Agora, o senhor falou uma frase realmente interessante. Está na nossa cultura o planejamento financeiro, senhor Newton? É, isso não tem, infelizmente, Walter. Porque eu acho que tem muita coisa que nós herdamos na época da inflação descontrolada. O que acontecia? Quantas vezes quem tinha dinheiro já tocava compras em casa e comprava produtos de forma antecipada? Então, a questão cultural também está arraigada com a questão da experiência inflacionária. Os pais de hoje, ou até os avós, eles herdaram aquele período inflacionário dos anos 80. Então, isso acaba passando para o filho, para o neto. Então, é preciso a gente resgatar isso. E eu acho que vocês têm feito sempre esse papel de poder conscientizar as pessoas que o consumo consciente é importante. Ou seja, fazer um planejamento financeiro, saber efetivamente que gasta com o consumo supérfluo e o consumo, que é importante, é essencial, as pessoas não conseguem diferenciar. Então, quando eles veem as ofertas no comércio, eles acabam comprando. Antigamente, tinha um cheque predatado. Hoje em dia, tem um cartão de crédito. Então, as pessoas não conseguem vê-la na frente, né, Walter? Que vai faltar. Exato. Exato. Agora, é interessante quando o senhor chama aqui a atenção sobre essa herança da inflação e que muitos hoje, por conta dessa herança, não se educou no campo do planejamento financeiro. Mas antes, portanto, dessas inflações tão altas, era sempre comum, né, nos nossos avós, os nossos pais, sempre preocupados em guardar sempre um dinheirinho e sempre com aquela questão. Vai que precise de um médico, de um medicamento, tanto que naquele tempo também não existia o SUS, né? O pessoal que era atendido tinha que ter a carteirinha do INAMPS para poder ser atendido, portanto, nos hospitais públicos, hoje que é universal. Mas antes, o pessoal realmente preocupava em guardar um troquinho já enxergando o futuro. Quer dizer, isso acabou diluído, ficando lá para trás, né, professor Nilton? É verdade. Na verdade, você lembra que quando foi criada a correção monetária, né, nos anos 60, a ideia era para incentivar a poupança, porque não havia o hábito da poupança. A correção monetária, ela veio para incentivar a poupança e havia algumas pessoas que faziam. Mas o apelo do consumo, do comércio é tão grande, que hoje em dia a pessoa está com o celular, por exemplo, ele sempre acha que o celular dele está defasado, está com o computador, está defasado, a televisão está defasada, o carro está defasado. Então, hoje em dia, o marketing, o merchandising, né, do comércio, faz com que as pessoas acabem avançando o sinal, né, Volta? Exatamente. Agora, como, de certa forma, se proteger dessas tentações? Ou seja, é evidente que o comércio está agindo dentro da lisura, dentro do seu espaço, que é legal, está dentro da legalidade, e a pressão é muito forte para que a pessoa parta para realmente ir para o consumo. Agora, como evitar realmente essas tentações, uma vez que nós não temos, já nos explicou, nós não temos aí essa cultura de planejar o que a gente tem, o que a gente vai ganhar, professor Nilton? É, quando eu dou aula de educação financeira, Volta, a gente costuma fazer assim, você faz um orçamento, que nem o governo, faz um orçamento, seu orçamento, faz anual, anual é muito tempo, tá bom, então trimestral. Então, Nilton e Volta vão fazer um orçamento trimestral, então nós vamos fazer, planejar nossas contas durante três meses. O que nós vamos gastar? Então, aí surge o Natal, no meio desse planejamento, surge o Natal, eu tenho que comprar. Aí você vai olhar lá, vem cá, da onde é que eu vou cortar para eu ter dinheiro para comprar para o Natal? É assim que tem que ser feito, Volta, entendeu? Várias vezes tem gente que fica, os filhos ficam chatos, ah, tem um aniversário, tem que levar um presente. Tá bom, então nós vamos cortar onde? Ah, não tem problema, então, ou você não vai para o aniversário, ou então vai ser presente. E é chato isso, mas é a realidade. Se você não fizer essa disciplina, você vai avançar o sinal, e depois você vai chorar lá na frente. Porque vai ter que pegar dinheiro emprestado, e aí vai pagar juros e compromete a renda futura. Entendeu? Então, uma dessas ideias, que eu acho que é um pouco sofisticado, né, para o nosso ouvinte, mas é algo mais ou menos parecido. Entendi. O Anchieta Filho, doutor Newton, que está na Nacional São Paulo, também ancorando o Revista, também conversa com o senhor. Professor, eu queria que o senhor desse uma orientação para o cidadão que no início do ano vai ter despesas obrigatórias. Aqui em São Paulo, por exemplo, a preocupação de quem tem carro é o IPVA, que o IPVA, com a subida do carro semi-novo, né, vai subir em média 30% no ano que vem. Queria que o senhor explicasse para esse cidadão como é que ele já pode se planejar, e também quem tem, quem conseguiu manter o filho na escola privada. Vem a questão do material escolar. Como é que ele pode se programar para isso? Então, aí vem aquela história que eu estava comentando com o Walter. Você tem um dado orçamento, você fez orçamento. Então, você vai ver do que desse orçamento você vai poder cortar. Porque reajuste salarial, nem pensar, né, porque está difícil, e se tiver reajuste, a inflação vai comer. Essa pessoa vai ter que fazer um planejamento para saber onde que vai cortar. Se ele disser assim, ah, eu não posso cortar mais, estou no osso, vai ter que cortar o osso. Senão, vai ter que se endividar. Não tem, como dizia o Frisman, um economista, do berço dos economistas, dizendo que não existe almoço grátis. Então, se você acabou o milho, acabou a pipoca. Se não tem dinheiro para pagar o IPVA, vai ter que tomar emprestado. A não ser que você troque o dinheiro, começa a fazer, poupar desde agora, o dinheiro que você ia gastar no Natal, ou numa viagem, para você pagar o IPVA e pagar a escola do menino. Agora, professor, essas empresas, né, que motivam o consumidor a gastar. Quando não é no Natal, é no dia da criança, é na Black Friday, é no dia do avô, no dia da avó, no dia da tia. E tem sempre ali um motivo para motivar o consumidor a gastar. Essas empresas, de alguma forma, elas têm seguro? Ou elas têm uma matemática que não fica no prejuízo, caso ocorra uma inadimplência? Ah, Walter, eu costumo dizer que todos eles, que emprestam muito dinheiro, dão crédito, eles apostam que alguém vai pagar. Eles trabalham com uma amostragem. Eles não trabalham que todos vão pagar. Então, eles sabem, com base de uma amostragem, digamos que 80%, 70%, 80% vão pagar. Então, eles trabalham, fazem os cálculos em função disso. É uma conta meio, né, meio irreal eu falar isso, mas é assim que acontece. Quando você vê muitos bancos emprestando muito para pessoas que não têm condições de pagar, é porque eles acreditam que os juros são tão elevados que, na média, eles vão conseguir ter o retorno que eles esperam. Então, as lojas também, se eles venderem a prazo. Porque se vender à vista, é por isso que eles dão aquele desconto. Até que eles descontam, pode ser até considerado como se fosse inadimplência. Quer dizer, tudo está pensado por eles, Walter. Não pensa que eles são amadores, não. Nós é que somos amadores, eles são profissionais. Agora, quando você fala no desconto, né, normalmente também a loja para atrair o cliente, ela faz ali inúmeras propostas, né? Ou seja, o certo é quando uma proposta chegar lá, você pode financiar a sua televisão aqui em até 60 vezes, ou então 90 vezes, ou então você pode pagar à vista, você tem um belo de um desconto, se pagar no cartão, o desconto é maior ainda. Enfim, só que eu não entendo de matemática, eu não entendo nada disso. Qual seria a melhor maneira para poder entender essas promoções? Será que eu vou ter realmente um ganho se eu partir para uma das propostas que me encheu os olhos, mas de repente enche os meus olhos, mas também vão esvaziar meus bolsos, doutor Newton? É, é verdade, Walter. Você falou uma coisa certa. Primeira coisa, você tem um dinheiro para comprar esse, bem, esse produto? Aí você diz assim, tem. Então, vamos supor, a televisão. Então, lá você tem 2 mil reais para pagar à vista. E fala assim, olha, se ele me der desconto, ele vai dar um desconto de 10% a 20%, melhor ainda. Mas se eu tivesse que usar esse dinheiro para outra coisa, que é sempre em economia, você tem que ver qual o dinheiro que você vai usar para quê. Aí você fala assim, não, eu tenho que pagar o IPVA. Então, o que ele faz? Ele vai num lugar onde a televisão está com esse 2 mil para pagar em não sei quantas vezes, sem juros. Então, a gente tem que fazer essas opções, essas escolhas. É, realmente, a pessoa tem que estar realmente bastante atenta, porque o brasileiro é muito emotivo, e quando chega no Natal, não quer nem saber. mesmo não tendo o dinheiro, ele passa para cima. Ele é compulsivo, a gente gasta por compulsividade. Ou seja, não tem, mas quer gastar a si mesmo, né? É, não. A gente não precisa daquele produto, mas compra a si mesmo também, né? Eu costumo dar aquela regra dos três sim, que eu acho que eu já falei várias vezes aí, que as pessoas às vezes não aguentam, que eu vou falar, mas vou falar mais uma vez. Que é o seguinte, tem necessidade? Aí você bota três dedinhos assim, escondido do lado da coxa. Aí faz a pergunta, tem necessidade? No caso da televisão? Aí você sim. Opa, então você falou do primeiro. Aí é o segundo. Tem dinheiro para isso? Aí atendeu o segundo sim. Terceiro, tem que ser agora? Se atendesse as três condições, compra. Se não atendeu, não compra, Volker. Professor Nito, é sempre um prazer conversar com o senhor. Mais uma vez aqui, muito obrigado. As dicas do senhor são importantíssimas. Um abraço, aí você está à disposição, vamos. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.